Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager, bora jogar? Bom galera, eu tô aqui com o meu chapéuzinho, com a minha mochilinha, tá ligado? Coletando MUI, MUI recursos, amigo! E pra quê? Pra gente fazer mais moeda, eu tô com mil moedas, certo? Que eu já tô pronto aqui pra comprar aquelas duas ilhas, idade 1080, né? Precisava de 1800, vou lá, vou ali farmar um pouco de ossos, pra gente fazer um upgrade Deixa eu só ver, quanto que eu preciso de... Oh meu Deus, esse negócio aqui, oh meu Deus, meu Deus, oh meu Deus De quantos ossos precisa? De mais dois? Tá tranquilo, tá favorável, vamos fazer um montão E aqui fazer... Ah, carvão, vamos, não preciso de carvão, velho Galera, ficou de noite Vamos aproveitar agora que tá de noite Vamos lá atar uns... Pegar aqui, oh Cadê os esqueletinhos? Esqueletinhos, oh! Esqueletinhos, oh! Esqueletinhos, oh! Pra cair vocês Aí, maluco! Vem aqui, vem aqui, seu pastel Vai correr não, vai correr não, vai correr não, rapaz Tá maluco, tá maluco Por que que eu não consigo pegar o negócio? Esse aqui, o que é isso aqui? Já vai aparecer uns 10 esqueletos daqui? Vixe, mano, que negócio demorado Porra da... Aí, esqueletinho Opa, esquivou, 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 esquivou mesmo Já tenho 10 Tá bom, tenho 10, tá bom Não vou mais quebrar Deixa isso aí encher, tá tranquilo Por quê? Porque 10 é o suficiente que a gente precisa Então deixa aí Porque se a gente precisar de esqueletinho de novo Ah não, calma aí Deixa eu ver quantos que eu preciso pro arco Corre, 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 Raul Pro arco Pro arco é 4 E pra picareta é 4 A gente tem 10, tá tranquilo Acertou Ah, miserável Enquanto a gente vai fazendo isso daí Deixa eu ver Aqui Consegui fazer mais algumas moedas Não tem lingote Então vou fazer lingote aqui Só sei que eu vou comprar outra ilha Sim, vamos comprar outra ilha Porque a gente pode E aqui é a ilha de 960, né? Essa é de 810 E essa é de 900 Olha essa daqui, ó Eita, templo do deserto Que da hora Depois a gente compra essa de 810 E essa de 900 Gosto de fazer caminho em todos os cantos Tá ligado? Porque aí a gente tem caminho em todas as partes da Da parada Vamos entrar lá pra ver Templo do deserto Tumba ancestral O que que é isso? Será que ele dá choque, será? Tome Opa Ah, beleza 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 Beleza, tô conseguindo mover Agora tá certinho Caramba Aí, liguei Beleza Tranquilo Vamos adentrar a parada Esse cara aí Estou exausto Nossa Ai, 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 ai Nossa Que boss, velho Caraca Caraca, é boss o bagulho Chegar aqui Pra acender a parada Opa Ai, ai, ai Toma Nossa Nossa Matei o bicho Que que é isso? Virou Bind of Ice aqui Xamã Tá bom Deixa isso aí Ai, ai, ai Beleza Beleza Olha o tudo de pedra Nossa Muito bom, velho Esses caras com certeza Eles batem na gente Ah, mano Deixa eu ver Tomei essa carne aqui, ó Enchei a vida Pronto Peguei a flor Peguei a flor Nem sei, velho Templo do deserto, galera Ali é o boss Ali é o boss, hein Ali é o boss Certeza Opa Opa Ae 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 Esse negócio Bate, bate, bate Desce, desce, desce Desce Desliguei, desliguei Desliguei Tem passagem em cima Caraca, 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 caraca Ele vai dar um raio Vai dar um raio Meu Deus Passou 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 Calma Opa Ae 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 Pô, galera A gente morreu, tá Vamos lá pegar Nossa picareta Pra tentar passar De novo Esse templo Vamos aqui, ó Ae Picareta de osso Rapaz Agora sim, moleque Aumenta em 150% O dano E ganha mais ossos Ao matar Esqueletenos Ae, passou Pronto Pronto Passou 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 Beleza Ai, corre Vamos tentar matar esse cara Ae Ae Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ae Esqueminha aqui Esqueminha aqui, ó Ah Moleque Você tá louco Acho que você vai me matar Vamos matar um peixinho Beleza Agora eu preciso ativar ali em cima Pegar essas pimentas Ó, já temos o upgrade pro próximo Pro próximo, hein Puxar aqui Catapimba Já tá Já tá ativado Ae Ai, caramba Pega, pega 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 Isso Ui Nossa, esquivei, velho Caraca Eu sou muito bom, velho Sorte que essa piquelita aqui é mais forte Peguei Ha, ha, ha Você quer o boss, hein, galera Você quer o boss, hein Será que se sair e voltar Ele volta tudo de novo Ô, bolzinho Bolzinho Que isso, cara Vara do trovão Use para eletrolar os inimigos E energizar as estruturas Nossa Que show, velho Ha, ha, ha Que é a varinha do cordão Varinha do cordão, não Varinha do Varinha do Do que mesmo? Ah Que beleza Agora sim Agora sim Ha, ha Olha aí que beleza Ha, ha, ha Vou abrir esse pau aqui Que maravilha Nossa Agora sim Agora eu entendi Por que tinha tantos caminhos aleatórios E pensando que Que tinha que Levar o negócio Não liga nada? Ué Aqui também não liga Estranho Ah Dá para matar os inimigos Olha o tanto de dinheiro Ah não Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Na verdade Se matar os inimigos Olha aí A passagem secreta Muito bom Muito bom Já vou começar Esses cactos Para encher minha Life Life in the wood Olha aí Olha aí Olha aí Nossa Que lugar da hora Esse templo do deserto Cara Caraca Muito bom Vem Oh Oh Passagem secreta Não sabia Ha, ha, ha Aqui ó Vamos colocar Esse aqui no lugar Vamos empurrar Esse aqui O fome Vamos lá Caraca Tá difícil Vem Vixe Eu vou ter que comer pimenta Cara Não queria comer Não pode comer Não pode comer Eu já tenho que comer pimenta Quando eu volto aqui Farma mais E ativou Ah Aê Pronto Boa Tamo indo Tamo avançando Uma chave do boss Ok Não tem espaço Acho que tem Vamos pro boss Vamos pro boss Beleza Consegui mover Todos os blocos Aqui Pra gente conseguir Pegar essa flor aqui E vamos lá Eita Pega Nossa Nossa O boss Galera O boss Olha o boss Elemental do trovão Eita 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 Ah Ah Fracassou Ah Fracassou Vamos lá Vamos lá Ai caraca Ai caraca Ai caraca Ai caraca Ai meu deus Ganhei do boss Ganhei do boss Ai ganhei Ah não Ganhei do boss Mas morri Não acredito Como Direto pro boss Nossa Nossa caraca Tem que ganhar Qualquer coisa Eu vou sair da sala Galera Se apertar Se ficar difícil Eu saio da sala Opa 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 Carne Não Vou pegar esse aqui Pegar a sementinha Depois a gente A gente vê Vamos lá Deixa eu bater O máximo que eu puder O máximo que eu puder Aí 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 Coleteado real Rapazes reais Conseguimos O que é isso O que foi isso Que eu ganhei Eu ganhei alguma coisa Um item Cadê O que é isso Trovoada Nossa Caríssimo Item Já dá A mão O que é isso Conferindo apenas Aqueles que concluem A tumba ancestral Sela ancestral Que maravilha Eita Pega outra coisa Orbe espiritual Use para aumentar Seus atributos Nossa Que demais Velho Ah Agora tá completo Dá pra entrar Dá pra entrar Mas pra farmar Farmar coisa Só pra farmar Beleza Conseguimos Ah moleque Que evolução Cara Que demais Muito bom Galera Muito bom Agora sim Foi bem Mas galera É isso O vídeo de hoje Vamos ficar por aqui Certo Porque a gente já tá jogando Há horas e horas Que esse jogo é incrível Depois eu vou ter que editar Muito Muito Mano Valeu demais Esse templo aqui Do deserto Muito bom Tá Muito louco Chefe do deserto E é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Clica no joinha Galera É muito importante Se inscreva no canal Vejo vocês No próximo vídeo Valeu Tchau